e esse aqui tem jeito de que eu vou gostar desse carro então vamos lá e foi uma longa jornada de de salvador finalmente em estados unidos na cidade ela passa ele encontrou lugar para ficar em um relacionamento de telhas apesar não eu vou ter um carro é claro quando tem estacionamento de trailer situado em a passa o sudeste o do oeste distante de talas oeste talas aqui oeste O que é isso? 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 Aí, eu gosto quando você senta, fazia cara de Maria... Aperfezzoade a minha habilidade, meus ingleses, novo carangol! Muitas horas na escola noturna, me renderam trabalho em uma empresa de tecnologia no sul, na área de Wast. Muitas horas no RR me permitiram de... sei lá. Alvaro. Alvaro. Empresa de tecnologia acentuada em Wast Minter. Wast Minter, los as... Wast Minter. Esa é um brasileira. Anji. Anji. Que que é longe? Paralo. Wast Minter. Wast Minter. Wast Minter. Wast Minter. Anji. Álvaro. Agora? Já foi? Chegar. Caralho. 76 quilômetros. aqui vamo lá que é longe agora oi 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 Ah, eu ganhei o... Porra. O que é difícil? Já tá aqui. Pega. Presença... Mato... Troca não. Não posso selecionar. Tá. Tá. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele tem reis Tchau, tchau. 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 Linda demais.